Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93. Hoje eu sei que hoje vai bombar esse vídeo porque a gente tá com três tarólogos pica das galáxias do mundo inteiro aqui pra entrevistar sobre o mercado de tarô e oraculistas em geral, né? Como funciona, como são os profissionais, o que acontece nesse mercado, toda essa paranauê toda. Mas antes, todos eles já vieram aqui, eles já são velhos da casa, vocês já conhecem, já sabem que os caras são bons. Só que agora, pra quem tá chegando agora, vai ver que agora não é mais o bate-papo meio, agora é o Boteco dos Illuminatis. Eu não estou sozinho, agora a gente bate em gangue aqui. E aí, pra me juntar, Rodrigo Elutarque, seja bem-vindo. Salve, pessoal. Vamos aprender um pouco mais do algoritmo do tarô. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Opa, boa noite, galera. Hoje eu quero ouvir histórias. Diretamente da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera. Plagiando um pouco, Ulisses, o que mais vai ter hoje deve ser história, né? E, finalmente, do lado sinistro do Teoria da Conspiração, o Morte Súbita. Tiago, eu tomo salto. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui de novo com vocês. É mortesubita.net. E hoje também avisando, ó, já fica um aviso. A gente tá desfalcado porque tanto a Jéssica quanto a Bárbara estão com Covid de cama. Significa que, ó, estatisticamente a coisa não tá muito boa, né? Então, você fica esperto, volta a usar a máscara. Quer dizer, não sei se vai estar no futuro, né? De repente o cara tá escutando isso aqui em 2023 e a gente ainda tá em casa nessas de vai e vem, né? Mas não, vamos falar de coisa bacana. Nossos convidados de hoje são... Eu vou fazer as honras. Primeiro a Lisa. Lisa Golba. Seja bem-vinda. Boa noite pra todo mundo. Bom dia pra quem se for de bom dia. Obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de estar aqui de novo. E vamos falar. Vamos contar histórias. E a Tom Gondim, seja muito bem-vindo de novo pro programa. Tava devendo essa... Muito obrigado. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado. Olá, meus queridos. Todos bem? Eu espero que todo mundo esteja na paz. E vamos lá. Hoje tem muita história pra compartilhar. Se é pra compartilhar a história, tamo junto. E diretamente do Japão, hoje a gente vai descobrir se as consultas no Japão são diferentes das consultas aqui no Brasil. Robson Belli. Porra, eu, Gozai Masso, pra quem está aqui comigo no Japão. Comba Uá, pra quem está no Brasil. E Konichi Wasso, se estiver vendo isso à tarde, em algum outro horário. É isso aí. Hoje vai ser muito interessante ver visão tanto daqui quanto daí. se a galera muda, né? Hoje vai ser muito bacana. Então, acho que pra começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Como diz o Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. Então, pra quem acabou de chegar assim, eu queria que vocês contassem como é que vocês chegaram aqui no tarô. Eu vou falar assim pros três, né? Vocês eram pequenininhos, iam lá na igreja e tal, menos o Robson, né? Tomavam oce e tal. E aí, depois de muitos anos, eu não vou falar a idade, né? Os elegantes estão aí dando aula de tarô, cartomancia, baralho do diabo. Como é que isso aconteceu? Primeiro, as damas. Lisa, faça as honras. É, eu só lembrando que pra mim tem que botar frepo, senão eu vou e não paro, tá? Então, vamos lá. Já contei essa história em vários, em vários outros canais, mas aqui também, mas vamos lá. Eu não tinha muito entendimento sobre tarô. Pra mim, isso aí é uma coisa assim, tipo, o charlatão que é tiradinha dos outros, né? Eu estava na faculdade, tive um problema de saúde bem complexo, bem complexo mesmo. E é aquela hora em que você bate em todas as portas da sua vida pra conseguir achar uma solução. E uma dessas portas foi por conta da cartomancia. Minha cunhada, na época, ela jogava esse baralhinho de lorna-ormã, bem comunzão aí, que você compra até em banca de revista. E eu estava desesperada por uma solução e... Não é, por que não? Vai, fala aí o que que é. Ela falou uns negócios, eu achei estranho, aconteceu. Eu disse, daí aquela coisa assim, pô, mas não pode, tem que ter lógica, não pode ser no só, assim. Não, não dá, não pode ser numa coisa, assim, fantástica. Tem que ter. Fui em mais duas outras e as duas falaram de uma coisa muito particular, muito íntima. Eu disse, mas como é que... E aí a pessoa tenta juntar o CREI e o Léo, 2 mais 2, pra dar 4. E aí fui buscar o conhecimento, fui atrás do que tinha na época, e aí a gente está falando de 2002. Eu não sei como que eu cheguei no Góia, aqui em Curitiba. Eu não me lembro se foi por... Porque não tinha rede social, isso que eu não consigo lembrar disso, sabe? Não é uma memória muito clara. Eu só lembro que eu estava lá na casa dele, e ele estava me ensinando lá os rituais e tal. E põe o dedinho pra cá e manda pra lá. E depois eu fiz um curso com a Zoe de Camares, que hoje eu trabalho no Personal. É? É, no Personal. E ela mora aqui até hoje. E aí, como eu estava batendo nas portas, né, de todo mundo, eu fui bater na porta de uma mãe de santo também pro meu problema de saúde. E aí, numa dessas consultas, eu pergunto, ah, mas eu achei interessante esse treco aqui. Ela jogava busos, né? Ela joga busos até hoje. Eu achei interessante isso aqui. O que a senhora acha? Ah, ela pegou e viu nos busos. Não, pode, pode. Ela pegou assim o baralho dela e deu assim pra mim, disse, leva. Tá, leva. Ela só fez isso. Tipo, te vira, né? Abro lá a caixinha aqui que tem lá dentro, tem um toque. E eu tinha que vir começar por aí a coisa, né? Só que numa época que não existia livros, não existia internet do jeito que tem, não existia nada, era um terreno árido. Então, era a rata de cebo tentando achar uns livros. Tem um papi aqui, tem alguma coisa que eu consegui cavando. E até então foi uma coisa, assim, muito hobby, um esporte. Até porque a minha cabeça estava com aquele problema de saúde. Passou muitos anos, muitos anos, voltei a minha vida na Matrix, fui trabalhar. Melhorei de saúde, fui trabalhar. E sempre jogando, sempre jogando, sempre jogando. Mas ainda era um hobby. No começo da década, passada, 2011, mais ou menos, eu estava, eu estava querendo, eu voltava para casa chorando com ódio do trabalho que eu tinha. Imagine quando você tem ódio do que você faz, sabe? Gente, é a vivência mais triste para o ser humano odiar o trabalho que faz. Não, não era uma questão de ganhar dinheiro, porque eu tinha um cargo importante, eu ganhava bem, mas eu odiava com todo o meu filho do mundo aqui do trabalho. Chegava em casa, eu chorava, disse, não aguento mais, eu vou pedir demissão. Sem saber para onde ia. E aí, aquela turma, meus amiguinhos, todo dia, você está em casa? Estou, estou trabalhando? Não. Ah, vou tomar um café. Vou tomar um café. Daí, vinha tomar um café aqui em casa. Pode tirar uma cartinha? Pode. No outro dia, mais um. No outro dia, mais um. Eu disse, caramba, o café está caro, não, gente? Vamos começar a pagar? Só que daí, é nesse cenário que eu penso assim, eu nunca pensei, eu nunca pensei, é por isso que eu achei interessante esse assunto, porque eu nunca pensei no tarô como uma profissão. E aí, eu sou filha de militar, aquele que tem que ter carteira assinada, PIS, décimo terceiro, entendeu? Aposentadoria, bonitinha assim, sabe? Regradinha. E eu estava procurando emprego a essa altura. E aí, o povo vinha, o povo vinha, e eu disse assim, vamos fazer direito? Que é um dos pontos que eu queria falar até aqui. Eu disse assim, vamos fazer direito. Vamos parar com essa palhaçada, o povo vem aqui em casa tomar café. Então, agora, eu peguei e me organizei. Fiz cartão de visita, procurei um lugar para atender. E disse, agora, quem quiser, é que vai ter que marcar o horário. Ah, você está fazendo nada? Não, eu estou com a agenda aberta. Ah, você não tem nada para fazer? Vamos tomar um café? Vamos. Só que você paga a consulta e eu te pago o café. Então, aí, começou... Eu comecei a lidar com isso, a coisa foi tomando forma, foi tomando forma, e eu disse, meu Deus, como eu amo esse negócio. Como eu adoro esse troço, sabe? Como eu gosto disso aqui. Eu sinto que era para vir nesse lugar aqui. Daí, eu disse assim, eu não vou mais procurar emprego. E disse, não vou mais procurar emprego. E isso é uma decisão. Eu não estou usando o tarot como o meu Uber, sabe? Como uma coisa que eu faço a mais na minha vida. Não, essa é a minha decisão. E agora, estou aqui. Que bacana. Muito massa. Quem que é o próximo? Robson? Robson, vai lá, Robson. Beleza. Vou mostrar o primeiro tipo de baralho que eu tive nas mãos. Foi o primeiro tipo de baralho que eu entrei em contato. Por incrível que pareça, sou filho de ocultista, neto de ocultista, mas o primeiro oráculo não foi o tarot na minha casa. Muito pelo contrário. Foi o Ixing. Foi o primeiro oráculo que eu conquistei. Logo aos seis anos, meu pai decidiu me ensinar a jogar Ixing. Então, o oráculo, para mim, aconteceu bem cedo. Contudo, aê, olha só. Aí, aconteceu bem cedo para mim. E eu comecei a ler aquele livro de linguagem esquisita, mas aquilo ressoava muito forte dentro de mim, de alguma maneira. E isso tudo acabou me complementando durante muitos anos. Eu só vim jogar tarot a primeira vez quando eu tinha 16 anos. Foi quando eu conheci as cartas do tarot. Até então, eu já tinha lido Eliphas Levi e não conhecia o tarot. Já tinha lido um monte de outras coisas e não conhecia o tarot. Até que um amigo meu um dia chegou para mim, um maçom, e ele falou, Robson, eu posso ler o tarot para você? E ele se ofereceu para ler para mim. E eu falei, tá. Porque até então, o Ixing era o meu oráculo. Eu não utilizava. Eu utilizo as varetas hoje em dia, mas eu comecei com o método das moedas, tá, pessoal? Para quem tem dúvida aí. Beleza. Aí, o cara leu o tarot para mim e eu achei aquilo fantástico. Fantástico. Eu falei, cara, isso aí é muito legal. O que eu fiz? Fui e comprei um tarot. Procurei um tarot qualquer e comprei um tarot. Aí, aquele tarot, né, que todo mundo conhece, né? Um Headerweight antiguinho, né? Coisa... Comprei um tarot. E eu, particularmente, odeio Marcelia. Podem me crucificar à vontade aí, tá? Não gosto do Marcelia. Eu comecei com Headerweight. Comprei o Marcelia depois. Comecei a ler e achei uma porcaria. Aí, depois, fui para o baralho italiano, que é o que eu mais utilizo hoje, né? Que é o tarot Dior, que é o meu favorito. O Tote, eu gosto, leio, mas eu não faço oráculo com ele, né? Eu faço mais meditações, faço visualização, faço até algum tipo de magia com ele, mas não, eu não utilizo ele para oráculo, muitas vezes. Utilizo ele mais para outras funções. Quando isso começou na minha vida exatamente como profissional? Houve um momento na minha vida que eu odiava o meu emprego. Uma história aí. E eu, um dia, estava no meu trabalho, e eu olhei para cima e falei, Deus, eu odeio o meu trabalho. Eu quero ir embora desse lugar. E aí, eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê na vida? Dar aula de Kung Fu num país onde todo mundo luta Karatê e Judô? Não dá. Então, o que eu ia fazer mais? Aí, eu lembrei que tinha pessoas que iam na minha casa e gostavam muito que eu tirasse carta para elas. Assim como a nossa amiga. Eu acho que é meio universal essa história de quem tira tarô, os amigos se usarem você no começo. E é até bom porque você exercita, eu acho. E, então, eu olhei e falei, é, eu acho que eu posso começar a atender pessoas com tarô como part-time. E comecei, fiz cartão, fiz site, fiz página no Facebook, e comecei a divulgar, e começou a entrar clientes. E chegou um determinado ponto onde eu ganhava mais com tarô no part-time do que no meu trabalho. E minha esposa virou para mim e falou, Robson, acho melhor você pedir as contas, porque se você ficar em tempo integral com o tarô, você vai ganhar muito mais do que você ganha com o trabalho. Você já está com uma clientela estável, então, eu acho que já está na hora. E eu falei, tá, tudo bem. Você não vai ficar incomodado do fato de eu ficar em casa, você sair para trabalhar? Aí ela falou, não, não, muito pelo contrário. Eu estou vendo que você está tendo um teto justamente pelo tempo que você tem que ficar trabalhando. Porque aqui no Japão, a média de trabalho é de 12 horas diárias. Tá? E eu realmente estava ficando muito limitado por conta do tempo. Eu tinha duas, três horinhas por dia só para atender, e eu já ganhava mais do que no meu emprego. Então, eu decidi parar do trabalho e comecei a atender profissionalmente. E, desde lá, já fazem, hoje, três anos, quase, eu atendo o tarô integralmente, em tempo integral. E trabalho com americanos, trabalho com filipinos, trabalho com bolivianos, peruanos, e com brasileiros e alguns japoneses. Inclusive, ensinei as minhas filhas, e elas hoje é quem cuidam dos japoneses quando tem agendamento de japoneses no nosso espaço, que é esse aqui que vocês estão vendo. Muito massa, muito legal. Eu comecei por um motivo relativamente semelhante a ambos, mas mais parecido com a Lisa quando eu comecei. Eu gosto muito de andar na seara da descrença, sabe? Eu gosto muito do ceticismo. Ceticismo é um negócio que mexe bastante comigo. Eu gosto de duvidar das coisas. E aí, duvidando das coisas, eu, cara, só posso falar mal de algo que eu conheço. Então, se é para eu falar mal de astrologia, se é para eu falar mal de tarologia, se é para eu falar mal do que quer que seja, cartomancia em geral, eu tenho que primeiro entender o que é. E eu não posso ter só aquele preconceito já estabelecido, né? Eu preciso ter um pouquinho mais de base do que isso. Tanto é que eu não cheguei nem a ir no antarólogo ou no cartomante, não. Eu não quero ir, eu não quero me enviesar. Eu quero partir do princípio de que eu vou ler como se fosse um novo estudante. Não fiz nenhum curso, fui atrás de fazer leitura. Então, foram 14 livros para começar. 14 livros lendo sobre tarô, me informando sobre tarô, vendo o que valia a pena, o que não valia a pena, vendo o que tinha sentido, o que não tinha sentido. Meu Deus, que tarô feio. Não quero usar nunca esse daqui. E era o de Marcelia. Extremamente inspirador de Marcelia. Que troço horrível. Não tinha como. E aí fui passando e vendo que tinham outros tarôs e que tinham outros desenhos, mas os significados eram compartilhados e que faziam certo sentido. E eu tentava cientifizar, mas eu não conseguia. Eu já estava perto de desistir. E aí, pum, dei de cara com um canal era um site na internet chamado Sedentário Imperativo, onde tinha um doido lá, numa coluna do 8-Bits, que adorava escrever uns textos lá sobre teorias da conspiração, um tal de Marcelo Del Débio, não sei se vocês já ouviram falar. E aí, lá, ele falava sobre tarô. Eu, puta, vou ter que voltar a estudar tarô. Não acredito. Eu vou ter que voltar a ver esse negócio só para ver se vale a pena mesmo. E foi aí que eu, cara, dei mais uma chance. E dando essa chance, foi que eu pude fazer alguns testes. Pude perceber que tarô não é ciência. Tarô dá muito mais para uma arte do que para uma ciência. E como arte, a ela cabe a interpretação e uma capacidade do próprio artista de se expressar de forma coerente com a pessoa que está sendo interpretada ao mesmo tempo que está interpretando. Então, foi a partir daí que eu comecei a ver um caminho possível. Isso foi em idos de 2007, 2008. E eu comecei a fazer atendimentos dentro de um caminho que para mim fazia mais sentido. Era o caminho para uso terapêutico. Sempre fui péssimo nessa questão de identificar. Essa leitura de futuro, eu sempre fiquei com receio de ficar lendo o futuro das pessoas. Porque todas as vezes que eu li o futuro, as pessoas ou se auto-sabotaram. Eu não sabia dar o recado. Eu nunca fui bom em dar o recado desse jeito. Eu sempre fui muito direto e franco. Então, eu tinha que aprender. Era uma das coisas que o tempo ia me ensinar. Eu não tinha aprendido ainda. Isso não se lê nos livros. Então, foi aí que foi surgindo a busca pelo tarot terapêutico. Ele nunca foi a minha principal atividade. Até hoje, eu ainda tenho uma outra ocupação. Mas eu faço sempre leituras. Estou hoje com a agenda levemente cheia. Então, tem sido difícil. Eu faço poucos atendimentos, mas eles são atendimentos duradouros. São coisa de uma hora e meia por atendimento, duas horas por atendimento. Mas isso, graças a Deus, tem dado muito certo. Ainda não ganho tanto quanto ganho no meu trabalho. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Se eu começar a odiar meu trabalho, eu prometo que eu largo. Bom, já estão vendo pessoas aí de mãos levantadas. Vamos lá, gente. Bem, eu tenho uma pergunta para os três aí. Eu comecei com o tarot com o Marcelo. Então, eu não tenho esse ranço com o Marcelo. Que azar o seu. Foi porque é árido para poder ler alguma coisa ali. Quando eu caí no Readerate, meu Deus, aquilo lá é uma facilidade, uma maravilha. Você vai para o paraíso. A minha pergunta é a minha dificuldade. Eu não sei cobrar. O povo vem, é. O povo vem para mim, quer que eu ponha tarot, eu vou lá, coloco. Às vezes, eu enrolo para não colocar. Porque eu não sei cobrar. Como é que vocês fazem para cobrar, para estabelecer preço? Essa é uma dificuldade minha, gente. Estou perguntando para eu poder saber e começar a cobrar. Posso? Bom, pode começar. Gente, eu quero me dar 50 mil tipos de ciricutico quando as pessoas, por exemplo, assim. Eu não estou falando do Rodrigo, tá? Rodrigo. Que eu não te conheço também. Mas, assim, de maneira geral, pessoas que eu vejo que fazem ritual de prosperidade, que sambam na chuva tentando atrair dinheiro, fazem um monte de coisa, vai lá e entregam o seu trabalho de graça. Eu quero morrer quando eu vejo esse tipo de coisa. Mas por um monte de processos aí que a gente tem que pensar. A primeira coisa é sobre a pessoa mesmo que está trabalhando ali, que está oferecendo o seu tempo. eu acho um absurdo, seja lá pelo que for, a não ser que seja por um propósito caridoso, você entregar o seu tempo de graça. independente se você acerta ou não acerta, se você é bom ou não é bom, se você tem experiência ou não tem experiência, se você vai conversar, bater papo, se você vai passar uma receita de bolo, você está entregando o seu tempo ali. Então, é fundamental que esse tempo seja pago. Seja pago por dois princípios. Tanto pelo que você está fazendo, pelo que você se esforçou para estar ali fazendo, mas também pelo vínculo do comprometimento da consulta. Sabe? Aquela coisa de que... Aqui dá uma impressão, isso não sei se é do Brasil, se fora do Brasil é assim também, aquela coisa que o de graça é quase que a gente não dá muita bola, entendeu? E eu vou te falar isso porque, assim, eu atendo em site também. E tem cliente... Tem cliente? Tem pessoas que estão nos grupos e pede para você ler o jogo, ela não dá valor. Daí vai lá no site e paga uma cacetada de dinheiro para te ouvir falar a mesma coisa. Então, parece que se você não paga, aquilo não tem valor. Isto tem um vínculo com o processo do atendimento. Então, não é apenas para você ganhar dinheiro e ficar rico em cima de alguém, não. Não é isso. É o processo do atendimento. Ainda que seja um valor simbólico, ainda que o cara traga uma galinha lá da fazenda dele, ainda que ele pegue essa galinha e dê para outra pessoa, seja lá o que for, este movimento precisa acontecer. Um outro ponto, a gente tem que lembrar o seguinte, quando, por exemplo, quando os meus alunos estão fazendo meu curso, eles não estão cuidando dos seus maridos, das suas esposas, dos seus filhos, eles não estão descansando, fazendo o hobby, eles não estão na academia, eles não estão estudando outra coisa, eles não estão vendo TV, eles estão dedicando um tempo significativo da vida deles. E esse tempo tem que ser contabilizado. Então, a gente não é uma... Cobrar consulta não é uma questão apenas de eu pagar os meus boletos. É uma questão de tudo o que se envolve aí. E quando você vai entregar uma consulta, você não entrega um... O boy vai te ligar. Você entrega tudo isso junto, todo esse valor agregado junto, os livros que você comprou, o tempo que você não ficou com um monte de gente com o teu namorado, e como você está levando a sério isso. Então, a primeira coisa que eu acho é que é fundamental cobrar. Entendeu? Cobrar mesmo. Segundo, sobre que valor cobrar? Existe uma métrica para você não ficar defasado no mercado. Então, assim, você fez um valor hoje e daqui a cinco anos você está cobrando o mesmo valor. Não. Existe uma métrica. Basei uma das... Uma das, não é a única. Uma das é você se basear pelo preço de um baralho. Quanto custa um baralho? Entendeu? Então, hoje custa 200 reais, amanhã custa 400. Então, amanhã você vai ter que cobrar esse daí 400. É uma forma. É uma forma de metrificar esse atendimento. Outra forma de metrificar é você pensar quanto que eu quero ganhar no mês. Quero ganhar, sei lá, 10 mil. Divide por 20. Você sabe quanto que você tem que ganhar por dia. E aí você mede quantos atendimentos naquele dia você tem também. É uma forma de metrificar. Entendeu? O que não tem como... O que eu não recomendo é você... Quem para iniciante achar que porque é iniciante tem que cobrar baratinho, no sentido de só ser um valorzinho isório. Não, porque o tempo gasto ali é significativo. E o suor que ele vai passar provavelmente é muito maior do que o que eu vou passar. Então, eu considero que o valor tem que ser significativo, sim. Não é um abuso. Mas ele não pode ser um valor, assim, um valor de um cafezinho. Eu vou no caminho que a Liz vai também, mas de uma forma... Bom, eu não sei, Rodrigo, se a pergunta foi perguntando exatamente quanto eu deveria cobrar. Não sei se foi essa exatamente a pergunta, mas existem formas diferentes de cobrança. Tanto tem por pergunta feita, como tem por tempo. Então, depende também de como é que você faz o seu atendimento. Por exemplo, quando eu faço a leitura terapêutica, a leitura terapêutica, ela nunca demora menos de uma hora para ser feita completa. Nunca. Eu nunca ouvi falar de uma leitura terapêutica bem feita que demora menos de uma hora. Então, é uma questão de, por leitura, quanto eu cobraria. Eu digo quanto eu cobraria porque eu não faço a cobrança diretamente. Eu peço para a pessoa fazer doação. É o que eu falei. Eu peço sempre para as pessoas fazerem doação para a instituição de caridade. E dentro dessa seara, aí cabe também o que a pessoa pode prover. Algumas pessoas podem fazer doações de 500 reais. Já teve pessoas que fizeram doações de 1.500 reais. Tem pessoas que só tinham condição de fazer uma doação de 5. E assim vai. Eu já li para a pessoa que estava dormindo no trabalho para poder não ter que pagar, porque não tinha dinheiro para o deslocamento para ir para casa. Então, depende muito do quanto que a pessoa pode pagar. Também é o que algumas pessoas chamariam de atendimento social. Então, depende também da sua percepção do quanto que a pessoa pode contribuir. Mas, de forma geral, eu gosto da métrica que a Luiz compartilhou e vou pela mesma seara de divisão do tempo. Eu prefiro pensar também na divisão do tempo de forma geral. Se eu vou passar cinco horas do meu dia atendendo, quanto eu tenho que cobrar para que cada hora minha tenha valido a pena para poder atingir aquela meta que eu estabeleci para mim mesmo? Então, no ponto de vista um pouco mais administrativo, funciona. Deixa eu furar a fila aqui, porque tem uma pergunta relacionada com o que você está falando agora. Você pede recibo para quem faz as doações ou a pessoa fala, ah, eu fiz a doação? Quando o valor é elevado, eu peço recibo. Eu peço recibo. Eu tenho instituições que eu já conheço, então eu já sei como é que a pessoa pode fazer. Então, vem cá. Antes de eu fazer a leitura para ti, me tira só um printzinho da tela. Me tira só um print da tela para que eu valide e aí a gente já começa a leitura. A gente faz a mesma coisa com os mapas na hospitalaria. Geralmente vai para a infância azul, mas o cara fala assim, ah, eu posso doar para o, sei lá, médico sem fronteira. Fala, beleza, manda o comprovante para os números, com data de nascimento, essas coisas. É isso, manda o comprovante que aí fica tudo amarradinho. Vai lá, Robson. Eu acredito que não dou nem oi de graça para uma pessoa. Por quê? No Japão não se dá nem oi de graça para ninguém. O tempo é uma moeda de troca aqui no Japão. O tempo é dinheiro e se leva isso muito ao pé da letra aqui. Você tem dificuldade em cobrar, Rodrigo? Eu nem agendo a consulta se a pessoa não pagar. A pessoa paga primeiro, eu agendo a consulta com ela para quando for disponível o meu horário dela. E aí, depois disso, a gente faz o atendimento. A pessoa me manda o comprovante, ou eu verifico o depósito da pessoa, e aí eu atendo. Mas antes de se quer agendar a consulta, eu já falo, olha, você efetuou o pagamento para a gente poder fazer o agendamento. Por que eu faço isso dessa maneira aqui no Japão? Único e simplesmente porque as pessoas agendavam e davam bolo. E eu perdi o horário que eu ia atender alguém que estava realmente interessado. E perdia, né? Muitas vezes, o cliente, tipo, fazia a consulta e dava o cano. Então, o que eu decidi fazer? Eu nem agendo mais o cliente se ele não tiver pago a consulta. Então, a pessoa me procura, eu passo os dados, passo valores, dados e tudo mais. E aí a pessoa fala, ok, paguei. Ok, então vamos agendar. Tal dia, tal horário, você pode? Posso? Ok. Então, está agendado. Nesse dia, nesse horário, eu atendo a pessoa. Sem muita besteira. Por quê? Ai, mas você cobra, cobra. Meu baralho não é de graça. Os cursos que eu faço de tarot não são de graça. O tempo que eu disponibilizo não é de graça. Eu vivo disso. Isso é minha profissão. Você não trabalha uma hora em empresa nenhuma de graça. Por que eu teria que trabalhar uma hora para você de graça? Então, tempo é dinheiro. Tempo é esforço, é dinheiro. Tarot não é brincadeira, é uma técnica. Uma técnica muito difícil, inclusive, que você leva tempo para dominar. Você precisa muito esforço. Os livros não são baratos. Os decks não são baratos. Tudo que se envolve em um meio místico é muito caro. Por que eu tenho que cobrar barato? Por que eu tenho que fazer de graça? Me explica isso. Isso é uma coisa que eu tenho constantemente que confrontar algumas pessoas idiotas que vêm procurar a gente achando que a gente tem que fazer algo de graça para elas. Se você quer o tarot de graça, minha filha, deixa eu te contar um segredo. Vai, compra um deck e boa sorte. Você quer tarot de graça? Vai lá. Porque nem o deck para você ter vai ser de graça. Então, gente, se vocês têm essa consciência, mudem, porque não é barato, não é fácil. Então, se vocês procuram um tarot, um cartomante, qualquer um que seja, meu, respeita o trabalho da pessoa. Ela está trabalhando. Independente se é profissionalmente ou não que ela faz aquilo, ela tem um gasto muito grande de tempo, de dinheiro para adquirir essas coisas. Sabe? Então, é necessário ter um respeito com isso. Eu respondi sua pergunta, Rodrigo? Eu queria fazer um adicional aí sobre esse negócio do... do atender de graça e etc. E tal. Eu vou contar um caos. Não era para contar a história? Então, eu vou contar a história. Só que a história não é minha, tá? Então, eu estou vendendo o peixe que eu comprei, mas não é muito longe de uma realidade. Pelo menos não é longe da realidade do outro universo de onde eu venho, que é da psicologia. Tinha uma pessoa que... Lê na irmã, e ela só trabalhava mediante pagamento. Era o dinheiro na mesa, senão não vai, né? E aí tinha uma pessoa que estava assim muito... Nossa! E chorou as pitangueiras. Então, é isso que eu quero mostrar. O quanto que o dinheiro, ele não é apenas para o meu valor. Ele é para o valor da consulta. Para a pessoa. E aí, chorou as pitangueiras. Chorou... Meu Deus! Como contou uma história, assim, para ela que estava com cinco filhos, o marido estava desempregado, ela estava desempregada, estavam pedindo dinheiro emprestado para o pai, tinha um oficial de justiça ali tirando ela de casa. Nossa senhora! A irmã estava com câncer, o mundo estava desabando para aquela mulher. Essa colega, ela disse assim, tá bom, ela se comoveu, ela se sensibilizou pela situação. disse, tudo bem, então vamos lá. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa que possa, digamos, te ajudar ou te mostrar algum caminho nessa história que te ajude. Abriu o jogo, vamos lá, senta aí, pega as cartas. A cartomante, não era tarólogo, cartomante, senta, gasta o tempo dela, que ela podia estar fazendo um monte de outras coisas. Senta ali. Qual que é a primeira pergunta que ela faz? Ele vai voltar para mim? Então, isso aí, eu não estou vulgarizando este problema como sendo um problema importante para ela. Só que quando ela vem demandar uma consulta de graça, não foi por esse caminho que ela veio. Tá entendendo? Me atende de graça porque eu quero saber se ele volta para mim. Então, a gente, às vezes, pode, com essa ideia de ser assistencialista com o serviço que a gente faz, acabar caindo nesse abuso que vem por trás de uma cena dessa. E é por isso que eu falei, nem oi eu dou de graça, porque eu já fui, também passei por esse tipo de abuso, e quando a pessoa cometeu isso, eu fui mal educado o suficiente de pegar o meu baralho, fechar na frente da pessoa e falar, você não quer, você não quer resolver sua vida, você quer só trazer essa pessoa de volta. Não foi para isso que eu abri tarô para você. Eu tenho um comentário do Papa que fala assim, já pediram para ler de graça, fiz, e depois descobri que a pessoa pagou o outro tarólogo para saber se eu tinha feito uma boa leitura. Ai, não, essa aí é de matar, sabe quando, esse negócio de confirmar o que o colega fez? Ai, meu Deus, que má vontade que eu tenho com essa pergunta. Esse negócio de confirmar o que o colega fez não é tipo médico, porque, na verdade, o cara vai falar com vários tarólogos até alguém falar o que ele quer ouvir, né? É, mas tem aquela coisa assim, se você não acreditou nele, vai acreditar em mim, por quê? Às vezes tem o dinheiro, né? Deixa eu passar, então, uma pergunta, não sei se vou estar cortando o Jacobina. Como é que vocês dão uma notícia, tipo, muito ruim para o cara, né? Por exemplo, você olhou ali, abriu, tem tipo três de espada, uma torre, depois vem um diabo, um dez de espada e tal. E aí não tem esse lance de, tipo, você vai dar uma notícia muito terrível e aí ele vai, tipo, procurar um outro tarólogo que fala as coisas mais mansinhas. Como é que um profissional tem que lidar com esse, tipo, dar uma tapa na cara do sujeito versus, tipo, ele vai voltar, não vai voltar? Porque se é uma profissão, vocês também têm que maneirar com a pessoa, vocês têm que ler a pessoa também, né? De repente não dá para ser um chucrão que nem eu. Por isso que eu não leio. Porque, tipo, eu tenho zero de tato com as pessoas. Que isso? Então, isso é uma dúvida que é minha mesmo. Isso é o que os livros não ensinam, esse é o ponto. Isso é o que a vivência e a troca com outros tarotistas permite que a gente aprenda e desenvolva um pouquinho melhor. Eu aprendi muito com a Lisa, inclusive eu fiz um curso com ela, aprendi um bocado... sempre sou muito aberto e franco com relação a isso. Com outros cursos e com outras pessoas, especialmente lá no grupo. A gente tem um grupo lá de tarot, tem mais de 1.400 pessoas participando e a gente sempre vai trocando e a gente percebe que muitas vezes até na nossa comunicação a gente não consegue ser tão claro e vai melhorando aos poucos, né? Então, tem sido assim um crescimento constante. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter muito tato. Às vezes, porque a gente precisa dar um tapa com luva de pelica, às vezes a gente precisa maneirar um pouco mais e ter um entendimento. E também depende do tipo de leitura. Eu vou falar dentro da leitura terapêutica. Dentro da leitura terapêutica, sair uma torre com um 10 de espadas, por exemplo, não necessariamente quer dizer que o mundo da pessoa acabou. Às vezes o mundo da pessoa já acabou faz tempo e ela está ali só na subsistência e você está ali para ajudá-la a sair do buraco. Eu gosto de partir da premissa de que a pessoa tem que sair da sua leitura uma pessoa melhor do que quando ela entrou. se ela vai se sentir melhor, aí depende dela, mas ela tem que sair pelo menos melhor informada. Ela tem que sentir acolhida até o ponto em que ela merece o acolhimento e se ela merece uma lição, ela também recebe essa lição. Como é que eu desenvolvo algo assim? É muito pela percepção e caso você queira fazer o uso da própria ferramenta, você puxa uma carta antes para saber qual é o tipo de pessoa que está ali na sua frente. Puxar uma carta antes para ter o entendimento de quem é que está ali na sua frente ajuda um bocado a você ter uma ideia de como é que você vai tratar certas notícias. Eu já tive que dar notícia, por exemplo, de que a mãe de uma pessoa ia falecendo em breve, mas essa notícia não se dá assim. Você não avisa, olha, tua mãe vai morrer. O que eu falei com a notícia é, vem cá, como é que você está cuidando da saúde dos teus pais? Não, meu pai já faleceu e sua mãe. Minha mãe, ela tem estado malzinha, ela esconde algumas coisas de mim, pois acompanha, acompanha sua mãe, faça questão de estar perto, faça de tudo para estar mais perto, porque as indicações aqui no Tarot é de que ela não tem realmente cuidado tanto da saúde dela e esse é um momento particular em que ela deve dar especial atenção para a própria saúde se ela quiser poder te dar um apoio no futuro quando você for ter um filho. Esse foi o cenário que se mostrou e foi assim que eu fui dando notícia para ela. Então, era uma consulente que eu via que ela estava muito sensível, não podia dar uma notícia tão na cara, mas são cenários e cenários diferentes. Então, tudo já tem... Aproveitando a... Vai lá. Explica um pouco para a gente o que é o Tarot terapêutico, que acho que a maioria não sabe o que é. Boa. Até para dar uma definição, aí a gente volta para o tema. O Tarot terapêutico, existem várias linhas diferentes, eu sigo a linha do Vitpramed, que foi o primeiro a escrever para o público brasileiro sobre essa linha terapêutica. A linha do Vitpramed, ele busca uma seara muito semelhante ao que a terapia pode oferecer, mas não a psicoterapia, não com a mesma profundidade. O que ele vai trazer são perspectivas sobre a realidade da pessoa, uma série de perguntas diferentes sobre as potencialidades e capacidades da pessoa para poder fazer com que ela tenha um momento de autoanálise de sua vida. então é uma leitura que é muito mais voltada para perguntas do que respostas e dessas perguntas elas vão incomodar, elas vão incomodando a pessoa. No caso, a leitura que eu fiz para a moça sobre a mãe dela não era uma leitura terapêutica, era uma leitura tradicional, que eu posso dizer adivinatória, inclusive, não só adivinatória, mas adivinatória, mas a leitura terapêutica ela se distingue justamente por ser muito mais de perguntas do que de respostas. Então ele pergunta as coisas sobre a infância, pergunta as coisas sobre, o que tem ancorado os teus sentimentos no teu passado, sobre o que tem feito com que você se sabote no tempo presente. Então são perguntas bem específicas para poder a pessoa ir desmontando certos conceitos que ela tem já arraigados e enraizados. Valeu. Agora a minha pergunta para os três, na verdade. Espera aí, eu quero escutar da Lisa e principalmente do Robson, que no Japão como é que o pessoal é culturalmente. analisa o primeiro. Como que você dá má notícia para o cliente? Deixa eu interromper para contar uma história que eu acho que tem tudo a ver com o que o Marcelo perguntou. É uma historinha persa bem antiga, mas que tem tudo a ver com o que você está falando, Marcelo. um rei lá da persa, ele teve um sonho que ficava se repetindo e toda noite ele sonhava que os dentes deles caíam. Todos os dentes deles caíam, ficava bem guela e não conseguia mais mastigar e tal e aquilo perturbava a cabeça dele. Ele falou, pô, o que é isso que eu estou sonhando? Deve ter algum significado, alguma mensagem de Deus, dos deuses, sei lá, e mandou chamar todos os sábios do reino para explicar para ele o que estava acontecendo. Aí chegou lá o primeiro sábio e falou assim, olha, isso aí é muito simples, a gente aprende rapidamente de que quando um dente cai, quer dizer que um parente seu vai morrer. Quando todos os dentes caem, quer dizer que todos os seus parentes vão morrer. Aí o rei ouviu aquilo lá e mandou decapitar o sábio porque aquilo era um absurdo, como é que ele ia ameaçar toda a família. Mandou chamar outro sábio. Aí o outro sábio chegou e falou assim, olha, e tentou ser mais gentil e falou assim, olha, majestade, eu vou tentar te falecer da melhor forma possível, mas não leve ao mal, mas realmente quando um dente cai, quer dizer que um parente vai morrer. E se cair todos os seus dentes, significa que os seus parentes vão todos falecer. Mas isso é natural, isso acontece em todo mundo mesmo. Ele não queria saber, mandou matar esse também e foi chamando e todo mundo confirmava isso. Até que chegou o Nasruddin, vocês conhecem o Nasruddin, do folclore turco lá? Se quem não conhece, procura as historinhas dele depois. ele chegou assim para o rei e falou assim, olha, rei, é simples, esse sonho significa que você vai ser o mais longevo de toda a sua família. Aí o rei ficou satisfeito e deu um monte de presente para ele e acabou a historinha. Ou seja, a mesma coisa, só que dita de outra forma. É assim, eu penso que o Tarot, eu penso duas coisas, ler jogo é diferente de atender, ler é metade do atendimento, a outra metade é saber o que você vai fazer com aquilo ali que está na tua mesa. A segunda coisa que eu penso é, se o Tarot não servir para que eu me oriente sobre o que fazer com ele, ele não serve para o teu cliente também. Então, assim, na hora que eu abro um jogo, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem... Esse jogo está me contando o que sobre essa pessoa. Então, essa pessoa é uma doida de pedra, é uma pessoa sensível que está se matando, é uma pessoa que vai matar alguém, é uma pessoa obstinada, é uma pessoa radicalista, é uma pessoa... Maria vai com as outras. se isso está na mesa e cabe ao oraculista, isto é o nosso trabalho, que é, além de ler carta, entender, pegar essa informação e saber como lidar com ela. Então, por exemplo, se você está lidando... eu separo em três tipos de cliente. A gente tem as pedras, a gente tem as águas e a gente tem o cliente que a gente quer toda hora. Esse cliente que a gente quer toda hora nunca vem, que é esse cliente que senta aí na tua frente, que diz assim, me orienta, me diz o que eu tenho que fazer para eu engrandecer, para eu evoluir, onde que estão os meus defeitos... Esse nunca vem. Quer dizer, vem, mas é assim, tipo, de cem vem três por mês, tá? O resto é pedra ou é água? A pedra é a turma da justiça, do papa, da torre, do imperador, é esse pessoal que não aceita o mundo, que acha que vai mandar no mundo, que entende que o mundo está ali ao seu redor para te obedecer. E ele vai fazer com você, oraculista, o que ele faz fora da consulta. Então ele vai tratar você, oraculista, da forma como ele trata o resto. Então ele vai bater firme, ele vai dizer, jogue de novo, mude isso, isso não está certo, você não está lendo certo, leia de novo, pegue outro baralho. E tem cliente que realmente fala isso, mude a tiragem, pegue outro baralho. Por quê? Porque ele não gostou do que ele ouviu. E quem sou eu, uma realis oraculista, que vou dizer para ele que os planos dele não vão dar certo. Esses, a gente tem que ir pelas beiradas. Por quê? Porque medo, é porque senão você derruba a consulta já no começo, ou seja, já no começo você levanta uma resistência no consulente que ele para de te ouvir. E daí você não serve, não vai servir para nada mesmo, só para ele ir lá no saque e reclamar de você. Então, num primeiro momento você vai ter que dizer assim, caçuleta, se daí eu vou suar, esse cliente eu vou suar, porque eu vou ter que ter argumentos, uma explicação, ele vai anotar, ele vai cobrar, ele volta depois, e tem cliente que faz isso, tem cliente que grava, tem cliente que anota na agenda o que a gente fala, e é assim, tá? É assim. Não porque você falou que era setembro, meia-noite do dia primeiro e está ali na tua cola, tá? Eu tive um cliente assim. Esses, a gente tem que ir pela beirada, então, por exemplo, eu dou esse exemplo na minha aula. Olha aqui, cliente, olha aqui, saiu aqui para você, saiu aqui esse arcano aqui, ó, o imperador saiu para você. Sabe? Daí, nesse, eu vejo como você vai ter que ir por trás, tá? Sabe quando sai esse arcano aqui? Quer dizer que a pessoa, esse arcano significa, você vai meio por aulinha daí nesse momento. Essa pessoa aqui, esse arcano fala de uma pessoa teimosa, radicalista, uma pessoa que é dominadora do seu território, que é uma pessoa muito obstinada, aí você vai falando, vai falando, vai falando. Teimosa, ciumenta. Sabe o que aconteceu, consulente? Isso aí saiu naquela, na casa que fala de você. Ou seja, você já abaixou a ansiedade dele e ele já começa a, é você. Isso para essa turminha das pedras, né? Agora, quando a gente vai lidar com a turma das águas, que é o mundo, vai acabar assim, não me ligar, porque eu já atendi uma cliente, por exemplo, que ela chegou para mim e disse bem assim, ai, acabei de voltar do hospital. Eu disse, o que aconteceu? Ai, eu fui fazer uma lavagem. Eu disse, o que aconteceu? Que lavagem? Não, tomei 70 rivotril. veja, você não tem menor condição de fazer um atendimento de leitura para essa pessoa nesse momento. Você vai ter que trabalhar com aconselhamento, porque ela não tem condições de escutar alguma coisa nesse cenário. E veja, o atendimento, ele começa antes da leitura, porque a hora que você vai ter que ver, peraí, agora eu não vou poder lascar em cima dessa pessoa que ela vai perder o emprego ou que ela é machata. Não dá, entendeu? Você vai ter que trabalhar com isso antes de abrir o jogo. Então, aí a gente vai ter o pessoal das águas que eu falo sempre, esse caso é famoso, que em 70 minutos eu tive uma cliente que repetiu por escrito em chat 40 vezes exatamente a mesma pergunta. Ele vai me procurar? Não. Ele vai me procurar? Não. Ele vai me procurar? Não. Com essa turma, com essa turma, com essa turma, você tem um trabalho de dois pontos. Ou você joga no seco, não, não vai te procurar, entendeu? Só que você vai ter que ver se no jogo você pode fazer isso. Ou você faz um trabalho de acolhimento, porque você pode falar para essa pessoa que não vai procurar ela se jogar pela janela, que a gente sabe em alguns casos que aconteceu isso. Então, quem vai te orientar? O jogo vai dizer se você sai no seco ou não. E isso aí vai te orientar também se você vai ter que trabalhar para uma consulta mais de orientação, de, ó, muda isso, melhor aquilo, arrumar aquilo, aquilo, outro, ou se você vai para aconselhamento mesmo, tipo assim, ou numa base mais de conforto, de acolhimento. Ah, você acha que eu falei para essa pessoa aqui alguma coisa do jogo? porque o pior de tudo é que eu lembro muito bem que eu abri aquele jogo e não tinha nada na vida da pessoa para falar para ela. Então, a gente, eu puxei muito mais para essa coisa do que que houve, uma coisa mais acolhimento do que qualquer outra coisa. agora, agora, de morte, já aconteceu várias vezes, aí você tem, eu penso, isso, eu acho que essa questão da morte, ela é uma questão muito particular de cada oraculista, como vai lidar. Tem gente, tem gente, não vou dizer que todo mundo, que acha bacana fazer esse bingo, né? Tem gente, mas eu penso o seguinte, a gente tem um pensamento que é assim, ó, eu posso evitar essa morte? É um acidente de carro? É um, uma eventualidade? Dá para evitar? Então, você trabalha num alerta, tipo assim, ó, melhor você, por exemplo, já contei isso no outro podcast que eu vim aqui de vocês, é, vai ter, você vai morrer de, eu vi que a pessoa ia morrer de acidente de carro, eu não falei isso, eu falei assim, melhor você não, não andar de carro, de noite, nessas circunstâncias durante tanto tempo, porque é possível que você se machuque, ela fez o que eu disse e ele não morreu. Agora, se eu estou atendendo o consulente e é o consulente que vai morrer, eu não vou falar para ele que ele vai morrer num troço que ele não tem nada para fazer, como que ele, tipo, ele não tem como evitar, eu vou botar isso aí na vida dele, para quê? Para dizer que eu fiz um bingo que eu acertei? Isso é minha vaidade, isso não é atendimento. Agora, já aconteceu de eu ver o desencarne de um parente da minha consulente, que ela estava afastada dessa pessoa, então, e não era possível mudar esse resultado, ou seja, não tinha nada que pudesse ser feito. Aí eu orientei a consulente, ela disse, se aproxima da sua irmã, mas fica perto dela, você vai se arrepender se você ficar desse jeito, sem falar com ela, você vai se arrepender margarmente, eu fui falando de um jeito, num tom, que ela entendeu o que era sem que eu tivesse que necessariamente falar, a sua irmã vai morrer. Vamos lá. eu costumo pegar pelo lado de alerta, quando a notícia é muito ruim, e eu costumo dizer, olha, tudo o que está sendo dito aqui pode ser mudado com a mudança das suas atitudes. O tarô, ele não é fatalista, e você pode tomar rumos diferentes através de suas decisões. Quando eu vou dar uma notícia ruim, normalmente eu começo com esse discurso com os meus clientes, já avisando para eles que eles são donos do destino deles, e que eles podem mudar as situações frente, tudo que não aconteceu pode ser mudado ainda. Mas isso vale para a notícia boa também, né, Robson? Exato. A pessoa pode ouvir alguma coisa e achar que já está com o jogo ganho e não fazer nada. Não, eu deixo claro também. Quando a notícia é muito boa, eu também começo com essa conversa e falo, olha, a energia não é boa para você nesse momento, e o que eu tenho aqui, aí eu pego a carta e boto na cara da pessoa. Se a carta é a carta da morte, eu pego a carta e jogo na cara da pessoa, eu falo, o que eu tenho aqui é isso. E com certeza você não quer isso, e eu também não quero. Então, é melhor você começar a tomar cuidado, porque pode ser que você esteja sendo imprudente de alguma forma. Então, tome mais cuidado, tá? Então, cuidado mesmo, seja no carro, seja em casa. Eu dou o aviso, mas já deixo claro que aquilo não é o destino. Eu não acredito em destino. Vamos deixar claro que o destino, para mim, ele é algo que você consegue ver tipo dois metros adiante. O tarô, ele é a luz do farol do seu carro, dessa escuridão, que vai iluminar uns dois metros adiante apenas. Não dá para mim, o tarô, ele não pode fazer uma previsão daqui a dez anos. Não, para mim não é isso. Tudo são probabilidades e a gente trabalha na leitura disso. E eu costumo falar para as minhas clientes, olha, a energia está boa, a energia não está boa. Quando é muito pesada a coisa, minha mãe vai morrer? A primeira coisa eu pergunto para a cliente, você quer mesmo saber a resposta dessa pergunta? O que você vai fazer com essa resposta? Eu faço essa pergunta também para os meus clientes, quando eles fazem perguntas muito pesadas. Ah, minha mãe vai morrer? Ah, meu pai vai morrer? Eu jogo essa pergunta. Olha, não seria melhor em vez de você me perguntar isso e ficar com uma carga de repente do que saia, você cuidar melhor do seu pai e da sua mãe? se você se importa, o melhor é isso, porque digamos que aqui saia que seu pai vai morrer. O que você vai, como você vai ficar? Vai ficar mal. Ah, mas daí eu vou cuidar melhor do meu pai. Então, por que você não cuida a partir de agora? Independente se ele vai morrer ou não. Então, eu costumo dar muita patada nos meus clientes? Sim, eu dou muita patada. Por quê? Porque a partir desse momento que a pessoa faz determinadas perguntas para mim, eu vou questionar vários aspectos da questão dela. Por exemplo, ah, eu vou ganhar na loteria? Eu falo, você jogou pelo menos? Ah, não, eu quero saber se eu tenho chance de ganhar na loteria. Tá, chance você sempre tem, mas você só tem chance se você jogar. Agora, se sair a carta da estrela, que é uma dentre 78, pode ser que signifique sim, mas a chance da loteria não é uma em 78. Então, eu vou dizer para você, a chance de você ganhar na loteria é a mesma de qualquer pessoa. A diferença é se você vai jogar. Eu vou dizer para você, ah, você vai ganhar na loteria. Você vai ficar a vida inteira fazendo planos com esse dinheiro? Por favor, né? Então, eu jogo a pergunta da pessoa, mas antes a pessoa muitas vezes acaba tendo que escutar, dependendo da pergunta dela, um baita discurso meu para, tipo, colocar ela no lugar. e por isso, talvez eu não seja um tarólogo que as pessoas que não gostam de ouvir o que o tarólogo tem a dizer, procurem, porque realmente muitos tarólogos, muitos clientes pedra, como diz nossa amiga, acabam não retornando para mim, porque eu acabo sempre puxando a pessoa para o mundo real, falando, nossa, o lugar é aqui, humildade, põe os pés no chão. Então, muitas vezes eu tenho que ser um pouco desagradável questionando a motivação da pergunta, questionando o que a pessoa vai fazer com essa resposta para ela entender que o taró não está aqui para responder qualquer pergunta chula e desnecessária dela. Eu até respondo a pergunta tradicional, aí ele vai voltar para mim? Respondo. Se ele perguntar de novo, de outra maneira, eu vou falar, isso já foi respondido naquela pergunta. Ah, mas não sei, já foi respondido naquela pergunta. Ah, mas joga de novo. Não, não vou jogar, já foi respondido. Se você não acredita naquela minha primeira, você não vai acreditar nessa agora. E problema seu? Não gosta da minha resposta? Vai procurar outra pessoa. A minha resposta é essa. O que o meu tarô me deu foi isso. Ah, eu não gostei da sua tiragem. Problema seu, não tira mais comigo. Porque no Japão, o tarólogo, ele tem muita responsabilidade sobre o que ele fala, tá? É um pouquinho... No Brasil, eu acredito que também tenha, mas, tipo, aqui a gente é muito cobrado. Então, por exemplo, ah, ele vai voltar para mim? Vai. Quando? É a pergunta que vem, assim, supetão, né? Quem joga tarô para os outros sabe. Eu pego uma carta de arcano menor, mais ou menos, tal dia. Mais ou menos, em tanto tempo. ou simplesmente vai demorar. Ou é logo. Mas eu evito dar datas. Pontuar datas, justamente porque as clientes, tem muita cliente que é igual a nossa amiga mencionou, e liga para cobrar. Aí eu, normalmente, quando a cliente é desagradável desse ponto, eu falo, vem aqui na minha casa buscar ele, então, que eu vou buscar ele no soco lá para trazer para você. Então, a gente tem que, também, colocar os nossos clientes e entender que o tarô é uma leitura de cartas. É sincronicidade. Isso aqui não é o destino propriamente dito. Então, a gente tem que falar, olha, ah, ele vai voltar? Vai. Beleza. Quando? Tal. Mais ou menos, em tanto tempo. e pronto, que a pessoa seja feliz com isso. Ah, mas ele vai voltar mesmo? Você já perguntou isso, já foi respondido. Ah, não sei o que. Porque tem pessoas e aí nossos amigos vão confirmar que fazem a mesma pergunta de diversas formas diferentes dentro da mesma tiragem. Né? Quando eu vejo que a pessoa está querendo articular para chegar na resposta que ela quer, eu já falo, olha, é o seguinte, você veio aqui para ouvir o que o tarô tem para te dizer ou que você quer massagear seu ébio? Porque se você quer pagar para mim para mentir para você, beleza, você me avisa que eu minto, eu falo tudo o que você quer ouvir. Mas não venha me cobrar depois. Bom, o que eu acho interessante é porque, de vez em quando, não é nem por maldade, mas é porque a pessoa é um pouco desnorteada. Pode ser o TDAH, pode ser porque a pessoa... A Narcisa perguntando se a sua chocomou. É, já pensou. A Narcisa Tamborideg, você fazendo a leitura para a Narcisa Tamborideg, que a pessoa absolutamente normal feito ela, cara, ela deve fazer umas 40 perguntas por minuto. E não é nem por maldade, é por causa da personalidade. Foi mal, eu furei a fila, furei a fila, desculpa. Esse tipo de coisa eu costumo falar também, uma de cada vez, por favor. Desculpa, só porque você falou sobre esse negócio da morte, tem uma diferença entre você ver que a morte vai acontecer e a pessoa perguntar da morte. Então, por exemplo, eu abri um jogo e aparece um sinal ali de que tem um desencarne, eu posso administrar isso de uma maneira como eu falei agora há pouco, mas é diferente quando o cliente vem perguntar de desencarne. Primeira coisa que eu penso é que nunca vai dar não esta resposta, porque não vai ficar, não existe como ficar alguém para sempre, então sempre vai morrer, a pessoa sempre vai morrer. A segunda coisa é, quando eu venho com essa, esse é um jogo que eu não faço, veja bem, é diferente de eu abrir uma mandala e encontrar a resposta e ou atender a demanda do cliente, é diferente, entende a diferença, tem uma diferença aí. Aí o cliente diz, eu quero saber se o Zezinho vai morrer, aí eu pergunto, aí eu tenho que fazer, eu tenho que entender essa pergunta, porque tem que ver direito, ele quer que o Zezinho morra para ele comer a mulher dele, ele quer que o Zezinho morra para ele pegar o dinheiro dele, qual é o rolê aí? Aí eu pergunto, mas qual é a sua necessidade? Ah não, é porque ele está me devendo e ele está no hospital e eu não quero ficar que ele morra sem ele me pagar. Neste momento, eu inverto, eu desvirtuo essa pergunta para outro lugar, então vamos perguntar se o Zezinho vai te pagar a tua dívida e não faço a pergunta da morte. Ah, eu quero saber se o Zezinho vai morrer porque eu quero pegar o seguro de vida dele para pagar a minha dívida. Então vamos perguntar se você vai pagar a tua dívida, eu quero saber se o Zezinho vai morrer porque eu quero ficar com a mulher dele. Ué, mas então vamos perguntar se você vai ficar com a mulher dele e não se o Zezinho vai morrer. Então é diferente quando o cliente faz a demanda da pergunta do desencarne. Aí você, eu trabalho com entender o motivo porque ninguém faz essa pergunta sem ter uma necessidade por trás dela. Exatamente. E por isso eu dou sermãozão antes quando a pessoa me faz esse tipo de pergunta. Eu respondo. Contudo, a pessoa escuta bastante de mim antes. Paulo, faz a pergunta. Você está tentando fazer essa pergunta um tempão. A pergunta é para os três, na verdade. A gente sabe, como vocês mesmos colocaram, que tem aquelas pessoas que procuram um tarólogo ou qualquer outro meio oracular para tentar ouvir aquilo que elas querem ouvir. Vão deixar essas pessoas de lado. Vão pegar as pessoas que realmente estão procurando alguma coisa. que dica vocês dão para ela encontrar um bom tarólogo? Porque a gente também sabe que tem muito picareta no mercado. Tem muita gente que não tem capacidade nenhuma e se vende como o grande mago ou o grande bruxo que vai dar o número da mega cena da virada para todo mundo. Que dica vocês podem dar para uma pessoa encontrar um bom tarólogo? Tá, vou responder. Eu costumo dizer que a gente atrai o cliente que se encaixa com a sintonia da gente. Eu vejo alunos, por exemplo, meus, que eles são tudo assim, qualquer coisa é macumba, 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 e a gente vai ver realmente tem a macumba lá. Tem outro cliente que é assim, tudo é, só pega suicídio, 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 e todos são suicídios mesmo. Tem cliente que só pega, tem tarólogo que só pega aqueles, o namastê, eu acredito que a gente atrai o nosso perfil de cliente. Então, por exemplo, se você é um tarólogo que você gosta de falar da teoria da conspiração, que tem olho gordo contra você, que estão fazendo coisas, estão fazendo trabalho contra você, por isso que o seu casamento é um caos, se você gosta de ir por esse trabalho, você vai atrair esse cliente, e esse cliente vai fazer o boca a boca para trazer os clientes iguais. Entendeu? Para a gente atrair esse cliente que vem e traz aí esse cliente filé mignon que a gente queria todo dia na mesa da gente, sabe? Vai depender da postura que a gente adota e por que caminho você começa trabalhando. Então, qual é a dica para o consumidor escolher? Eu compreendo que seja indicação. Só que a indicação tem que ser afinada com o que você é. Então, por exemplo, se eu tenho duas amigas, uma gosta de, ela tem paranoia e todo mundo tem ciúmes e inveja dela, e a outra é bem namastê, é claro que essa namastê vai me indicar um tarólogo namastê e essa aqui vai me indicar um tarólogo persecutório e que vai trabalhar por aí. Então, eu ainda acho que o boca a boca é fundamental. Eu concordo, Luiz. E já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Hoje a gente está num período que está bem mais tranquilo de você encontrar um tarólogo que seja mais parecido com o que você quer, que seja mais alinhado com aquilo que você está buscando. Tem tanto site, tem tanto perfil diferente, tem tanto canal no YouTube, e tem tanta página do Instagram para você se informar sobre o tarólogo e o perfil do tarólogo que hoje está muito mais fácil. O boca a boca ainda é essencial, ter boas indicações ainda realmente é chave, mas hoje é muito mais fácil você identificar qual é aquele tarólogo com quem você gosta de se consultar ou não. Até pelos vídeos. É não se deixar convencer, obviamente, tem alguns que acabam tendo, gastam dinheiro a mais naquele site ou naquela divulgação, mas é a forma como eles se comunicam que no final das contas entregam se a gente bate com eles ou não. Então, a gente consegue inclusive sentir o cheiro, mesmo quem não conhece muito consegue sentir o cheiro do picareta de longe, então a gente sabe quando o negócio não bate. A gente sabe direitinho. Mas é bem por aí. A gente consegue identificar quando a pessoa não tem muita profundidade ou quando a pessoa vai pegar pesado com você e você está precisando de um momento desse, tipo, bora, acorda para a vida. Cara, é isso que eu estou precisando agora. Aí você vai e fala com a pessoa, olha o Robson aí. Cara, tem horas que eu sou justamente o tipo de... O Robson é o tipo de pessoa que eu preciso procurar. Então, eu sei que eu não vou fazer... Nesse dia, eu não vou fazer a leitura, por exemplo, com a Lisa. Porque eu sei que a leitura com a Lisa, ela é profunda e ao mesmo tempo ela vai tentar trazer para mim a notícia de uma forma bem polida, bem educada, como ela sempre faz. É porque é você, né? Então. Não, mas tem dica que eu preciso de paulada. Eu preciso levar a tom, bora, acorda. E eu já sei com quem eu vou falar. Eu não sou mais obrigada a ser atendido só por um tarólogo. Eu não preciso mais acreditar só naquele lambe-lambe de trás da pessoa amada, entendeu? Então, já foi mais difícil. Bom, eu acredito também que a questão do boca a boca é fundamental. Você conhecer pessoas que já tiraram com aquele tarólogo, eu acho que é muito bom. E uma forma de você fazer isso é conversar nas páginas. por exemplo, você está interessado em jogar taró com alguém, entra na página da pessoa, vê o comentário dos clientes da pessoa, entra em contato com alguém que já foi atendida provavelmente por aquela pessoa e fala, ou e aí, você já tirou taró com fulano de tal? Como é tirar taró com ele? Pergunta a experiência de duas, três pessoas. Não pega só uma também, não. Pega três pessoas, pergunta lá, checa a informação, compara com as três informações ali e aí você vai saber o perfil daquele tarólogo. Por exemplo, eu sou o tipo de tarólogo que joga a coisa na mesa, fala o que tem que dizer e se a pessoa não quer ouvir, infelizmente, passar bem. Mas, não que eu não tenha sensibilidade, tem momentos que eu vejo o meu cliente como ele entra na minha sala ou como ele está e eu falo, olha, vamos numa coisa mais terapêutica, vamos numa coisa mais oráculo em vez de divinação. Eu também tenho uma sensibilidade para chegar para o meu cliente, olhar como ele está ou entender o que ele quer me perguntar e falar, vamos por esse caminho hoje? Eu tenho essa sensibilidade. Tu tem coraçãozinho aí. Entendeu? Mas, na maior parte do tempo, como eu conheço já que meus clientes, eles realmente gostam de mim porque eu pego e escrevo a verdade na cara e falo, tá aqui, ó, ó, pessoa, tá aqui. Eles gostam disso de mim, a maior parte dos meus clientes, porque eu também sou uma pessoa dessa maneira. Eu prefiro a coisa falar da reta e eu me administrar. Mas, eu entendo que nem todo mundo é assim, nem todo mundo está nesse momento. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem para mim com uma sensibilidade ou que é um assunto delicado, porque é aquela coisa. Uma coisa que eu acho que todo tarólogo deveria fazer, todo tarotista, todo cartomante, agendou a consulta com a pessoa, joga para saber o assunto, o estado emocional do cliente. Tenha uma visão primeiro. A maior parte dos meus clientes, eu peço algumas informações, nome completo, data de nascimento, horário e local. Por que eu faço isso? Porque eu sou astrólogo. Então, eu abro o mapa natal da pessoa primeiro. Ah, Robson, mas aí você não está usando tarot. Eu também estou usando tarot, mas eu quero conhecer aquela pessoa que eu estou tirando. Eu preciso conhecer um pouco mais quem é aquela pessoa e tudo mais. Então, meu motivo também de agendar com pelo menos 24 horas de antecedência ou qualquer consulta é pelo fato de eu tirar o mapa astral da pessoa, olhar com calma, meditar um pouco sobre quem é aquela pessoa para poder ajudar ela na hora da consulta dela. Tiago, vou fazer a minha pergunta então aqui. Hoje a gente está aqui falando de uma profissão, não estamos falando de quem só tira para si mesmo, só tira para os amigos, mas aquela pessoa que tem no tarot a sua ferramenta de trabalho. Isso muda tudo. Isso muda a forma como você lida com a ferramenta, porque você vai ser cobrado de outras formas, você vai se cobrar de outras formas. E toda profissão, a gente sabe que tem o seu código de ética. Os médicos têm os seus, os advogados têm os deles. E a minha pergunta é assim para vocês, vocês têm um código de ética que vocês, pessoal, ou de algum grupo que vocês participam, que regre a forma como vocês tiram? Eu pergunto isso porque eu já vi gente falando que não tira, por exemplo, assuntos relacionados a tratamento de saúde, porque envolveria alguns casos aí tanto quanto perigosos. Outras pessoas que não tiram para sobre a vida dos outros, porque consideraria como se fosse uma espécie de ataque, futricar a vida dos outros e tal. Eu queria saber se cada um de vocês tem essas limitações que vocês colocam para quem vai tirar, que fala, olha, isso eu não faço. Tem. Gente, eu sempre é o que estou começando. É isso mesmo? É. Tem um código de ética do Tarot que estava por aqui, estou procurando rapidinho, mas acho que não vou achar rápido, que é um código que circula há alguns anos por aí. Acho que todo mundo conhece esse código, mas eu tenho o meu, digamos assim. olha, eu acho que a gente tem, que o profissional tem que se sentir confortável para fazer o serviço dele, né? Eu, veja bem, eu sou, eu, eu, é só para mim, o que eu vou falar não serve para qualquer um, tá? Eu não leio questões de saúde, por dois motivos. Eu posso até dizer assim, tem alguma coisa ligada à circulação, procure um médico de circulação sanguínea, alguma coisa ligada a a a a metabolismo, procure um médico de metabolismo, mas é máximo que eu vou. Mas isso, eu, por dois motivos, o primeiro que eu tenho particularmente reservas sobre saúde, eu passei por um problema de saúde e eu travo, nessa hora eu da tela azul, é meu, é o meu limite, é o meu limite pessoal. Então, eu digo, o máximo que eu chego é dizer em que lugar que você pode pode ir buscar uma ajuda nesse sentido, ou seja, é no ortopedista, é no médico de varizes, mas vai lá e procure um médico, eu não estou aqui para fazer isso. Eu tenho mais facilidade para lidar com desencarno do que com saúde, mas isso é por conta da minha história. Então, isso não serve para qualquer um, é meu. o segundo ponto é que para chegar num atendimento de saúde, que é um dos meus, uma das minhas questões, ainda assim a gente tem um ponto muito delicado, a depender do que você falar, você está fazendo diagnóstico e isso é proibido por lei. E aí você está, digamos, você não é mais um entretenimento, você está violando uma lei, você está ocupando um lugar que não é teu. tá? Então, é uma questão de você saber até onde você pode ir. Eu sei até onde eu vou, nesse ponto. Não atendo de menor. Por quê? Veja, vamos supor que vem aqui uma pessoa de 16 anos. Uma pessoa de 16 anos tem uma cabeça bem organizada já, tipo, eu trabalhei com 15, né? Tem gente que já está trabalhando, tem gente que já foi pai, né? Tem gente que já foi pai por aí com 15 anos. Tem gente que já é rimo de família com 16, com 17, não tem problema, não é essa a questão. A questão é, eu não estou falando sobre o que tem aqui. A questão é que legalmente essa pessoa ainda não responde por ela mesma. Vamos supor, vou dar dois pontos para a gente pensar. Vamos supor que você esteja atendendo uma pessoa, a Maria vem perguntar do Zezinho, se o Zezinho vai ficar com ela e ela começa a perguntar questões sexuais. Você vai fazer orientação sexual para uma pessoa que é menor de idade? Aí você vai ficar encurralado, cara, por quê? Vamos supor que essa pessoa tenha pai e mãe e eles vêm te cobrar essa postura. Ah, você vai ter que responder, você vai ter que se haver com essa situação, porque você estava fazendo orientação sexual para um menor de idade e não é o teu lugar. Segundo, vamos supor que não seja isso. A pessoa queira, o pai lá está pagando para essa criança, para esse adolescente estudar para ser médico, porque ele é médico. Ele é médico, ele é médico, ele é médico, ele é médico. E vem lá a Maria fazer a consulta com você e você diz se você por qualquer motivo falou que não é o caminho dela, que ela tem que ser artista, cantora. Aí a pessoa para de fazer aquilo, de estudar, porque diz, ah, a toróloga disse que eu tenho que ser cantora, eu vou ser cantora. E você está ocupando um lugar que não é teu. O pai pode muito bem reclamar contigo de qualquer jeito que seja que você influenciou esse menor, porque é uma questão de ser de menor. Então, não importa a pergunta que faça, o assunto que seja é de menor, eu não atendo. Questões, quando a pessoa vem com questões de desencarne, mas quando ela só quer ver uma especulação assim do tipo se vai morrer para eu me divertir, eu não vejo. Eu não tenho problema de abrir jogo para quem, para terceiros, ou seja, vem a Maria aqui perguntando do Pedro e da Carla. Eu não acho isso um problema. Não tenho nada contra quem acha também que isso seja um problema. Eu acho que é isso. Ah, e eu costumo dar uma... Eu costumo dar uma desacelerada no atendimento quando a pessoa suicida. Bom, código de ética. Cada um, cada tarólogo obedece o código que quer porque não existe uma agência reguladora sobre isso. Contudo, você tem a lei aí e a responsabilidade que você tem sobre as suas palavras. Fazer atendimento de saúde eu não faço. Eu faço recomendação de exames. Olha, eu acho que seria bom você procurar um médico tal para fazer exame de tal coisa. Verifique isso, por favor. Apenas. Morre nisso. Quando tem alguma indicação de saúde, a minha é essa. Procure um médico, procure ortopedista, ginecologista, procura. Procura lá e vê se tem alguma coisa. Só isso. O meu morre aí na questão de saúde para não entrar em exercício ilegal de profissão. Outras questões, menores de idade não atendo. Inclusive, minha filha, minha filha mais nova só aprendeu tarô porque ela me viu jogar duas vezes, apenas duas vezes, e ela falou eu acho que eu consigo fazer isso aí. E eu olhei para a cara dela, dei uma risadinha, entreguei o baralho para ela e falei então responde tal coisa para mim. E me surpreendi que ela me respondeu. Tipo, toma na cara, né? Então, assim, eu não jogo para menores, menor de idade eu nem nem converso com menor de idade por várias questões. As leis no Japão são muito rígidas com relação a menores de idade por conta da enorme quantidade de pedofilia que existe no Japão. então, é uma coisa que eu evito de toda maneira, não tenho contato com menores, não é permitido crianças, não é permitido trazer filho no meu consultório. Aqui, apenas adultos. Tratamos assuntos sérios aqui. Então, assim, eu tenho um código de ética que vai até um ponto. Não com relação a respostas tanto, porque eu não tenho problema de falar de terceiros, tá? Mas eu sempre deixo claro, verifique se isso condiz com a realidade, tá? Não vá acreditar só porque as cartas disseram, porque as cartas não mentem, porém, existe a limitação de interpretação desta pessoa aqui. Então, não considere que o que eu estou dizendo é a verdade absoluta. Verifique, cheque, para você ter certeza que a informação que eu te passei é verdadeira. entendeu? Então, eu fico sempre nessa com os meus clientes. Verifique, faça um exame, faça isso, faça aquilo. Então, meu tarô, ele sempre vai um pouco, eu respondo objetivamente, mas sempre deixo claro. Verifique, faça isso, faça aquilo, né? Não acredite só porque eu estou te dizendo ou porque o tarô está te dizendo. Não vamos ser fatalistas, vamos buscar estar bem antenados com o que é a realidade. pergunta de morte, eu respondo? Respondo. Pergunta de saúde, eu respondo? Respondo com aquela ressalva. Vá procurar o médico tal. Ou faça o exame geral, né? Para verificar. Se não sai nada, eu falo, olha, aparentemente está tudo bem. Você tem sentido algo estranho? O que mais que eu posso dizer a respeito do código de ética? tem algum assunto tabu que vocês poderiam pensar? Por exemplo, alguma pergunta tabu como eu lidaria com ela? Alguma questão, por exemplo, legal? É. Questões legais? Não, será que o assalto que eu estava pensando em fazer, será que vai rolar? Ah, tá, isso aí. A pessoa pegou leve, né? Deixa eu contar uma historinha. Essa já fizeram para mim. perguntando se o marido ia morrer porque ela colocou veneno no feijão. A Jaque fez uma pergunta aqui bacana no chat sobre traição. O marido perguntando da esposa, a esposa perguntando de marido sobre traição. Ok, essa é uma pergunta polêmica, né? Era isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês têm historinhas engraçadas ou polêmicas para dividir com a gente? como já está na hora tinha outras perguntas, mas eu vou fazer só essa. Eu posso enumerar algumas, mas esperar o Robson responder. O atual ainda tem que responder a do código de ética. Nossa, não dá para escapar de nenhuma, né? Eles são bem rigorosos. Não, mas eu estou bem alinhado com o pessoal, tá? Eu me sinto contemplado. Eu estou super alinhado aí com o pessoal. Respondo dentro do seguinte aspecto. se você está me perguntando isso é porque você não confia no seu parceiro. Se você chegou a mim com essa pergunta é porque realmente você não tem confiança no seu parceiro. Por que você não confia no seu parceiro? Nossa, Rob, você fica perguntando tanto assim para o seu cliente as coisas? Pergunto. Porque existe uma diferença entre ser um adivinho e ser um tarólogo. Eu leio cartas. Eu preciso entender o contexto do que eu estou lendo. Senão, eu sou um adivinho, que é uma coisa completamente diferente. Tá? Então, na minha concepção, a pessoa que chega perguntando isso já questiona. Por que você está perguntando? Você foi traída por ele no passado? Né? Eu vou jogar as cartas. Como sempre jogo, né? Como ainda não temos no tarô nenhuma das 22 lâminas específicas sobre esse assunto de infidelidade conjugal, mas dá para saber? Eu leio. Eu falo, olha, aqui diz tal coisa. Só que agora eu preciso perguntar se faz sentido para vocês isso. Faz sentido para você? Isso que está sendo dito? Ah, faz sentido, beleza. Verifique. Ah, não, não faz sentido. Então, esqueça. É só um monte de caraminholas que você provavelmente tem na cabeça. Se você não confia no seu parceiro, talvez você devesse rever seu relacionamento com ele. Porque relacionamento é, acima de tudo, respeito. E se não há respeito, não há relacionamento. Então, eu respondo? Respondo. Contudo, eu deixo bem claro, verifique. O Gilberto compartilhou um documento aqui, do site dele, depois a gente coloca na descrição, que fala de alguns, não é um código de ética, mas são pontos relacionados ao cliente de tarot. E no final desse artigo, ele fala uma coisa interessante, interessante, que é você não tomar decisão pela pessoa. A pessoa chega e fala, eu faço isso ou aquilo? A decisão é sua. Eu sou todo aqui para dar informações. É isso. E esse eu considero o ponto-chave, tá? Desculpa fazer o corte aqui, mas esse realmente é o ponto-chave. A gente não está, como tarólogo, a gente não está ali para tomar a decisão pela pessoa e nem está, não está ali também para deixar o tarô tomar a decisão pela pessoa. O tarô está ali para informar e para, através dessa informação, a pessoa ter um, pelo menos um palpite um pouco mais educado na hora de tomar uma decisão. Ela ter a capacidade de observar por outros vieses e conseguir tomar uma decisão um pouco mais esclarecida. É isso que a gente está buscando no final das contas. Mas a partir do momento que eu tomo para mim as decisões da vida da pessoa ou delego a um baralho, eu já começo a colocar aí essa pontuação. Vem cá, você está querendo mesmo que um conjunto de cartas impressas em papel tome a decisão por você na sua vida, porque isso é preocupante. Isso é particularmente preocupante. Ele pode te indicar vários caminhos, mas no final das contas quem tem que tomar as decisões da sua vida é você. Você é que vai decidir o que vai fazer. Numa breve ilustração, eu fiz uma leitura, essa eu sempre menciono, mas é porque para mim foi muito emblemático. Foi uma leitura de uma moça que estava fazendo as provas, estava se preparando para as provas de mestrado, para ver se ia conseguir a bolsa e tudo. E ela veio me perguntar. E eu disse, eu li no tarô que ela estava estudando para caramba, estava indo muito bem, que se ela continuasse assim ela ia passar sem dúvida nenhuma. Falei exatamente dessa forma para ela e ela parou de estudar. O que aconteceu? Não passou. Mudou o resultado. Mudou o resultado. Na hora que ela não passou, ela veio tomar satisfação. Poxa, mas você disse que ia passar. Eu disse que se você continuasse estudando como você estava já estudando ali, tudo indicava que você ia passar. Você continuou estudando da mesma forma? Ou você simplesmente delegou a própria sorte? Ah, já estou garantido. Então, esse é um ponto muito importante. É bem nessa que entra uma questão sobre a questão de saúde, quer ver? Então, vamos pegar um exemplo. O cara é cardíaco diabético, e o que ele faz? Ele faz dieta, ele vai para a academia e ele toma remédio. como o tarô do estar e não do ser abre o jogo, está bem de saúde? É claro que está. Você está fazendo o que você tem que fazer para estar bem de saúde? Aí você diz que está tudo bem, beleza, né? O cara vai fazer o quê? Ele para de tomar o remédio, come doce e se entope de churrasco e para com a academia. Infarta, você errou? Não. É que a pessoa muda aquilo que mantinha ela naquela condição. O mais engraçadinho é que aquilo que ela tem que mudar para melhorar, dificilmente faz, né? Mas, sobre a questão da Jaque, a Fê também fez uma pergunta bacana ali. É o seguinte, lembra que eu falei no começo que eu abro o jogo, eu tenho que ver quem é a pessoa que está na minha frente. E ali a gente sabe se a pessoa é uma agressiva, se a pessoa é suicida, se a pessoa vai entrar em depressão, se a pessoa vai procurar uma terapia de casal, sei lá, a gente entende por aquele cenário que aparece ali que tipo de reação ela vai ter com o que você falar. Então, por exemplo, ele está me traindo, eu sei por aquele jogo se eu posso falar para ela ou não essa informação, de que jeito que ela vai receber isso. e aí vai da experiência do oraculista e da prudência de saber que é uma coisa que escuto que me dói na alma, a gente tem que falar tudo que vê, não é tudo que você tem que falar que vê, tem que ver se a pessoa tem condições de ouvir. Sei de histórias, por exemplo, que a pessoa foi presencialmente num lugar, num tarólogo famoso, mas famoso, que vai na TV, que tem baralho próprio, nossa, famosão assim, sabe? Aquele que faz consagração por 800 reais, sabe? E ele foi lá, ele disse, a tua mãe está te traindo, ela levantou, ela não disse tchau, ela levantou, pegou o carro e foi, botou um 38 na mesinha de centro e ficou sentada esperando o homem chegar. Só que como ela tinha ido com um amigo, o amigo entrou e disse, meu Deus, o que você falou para essa mulher que ela está louca? Eu falei, é verdade, isso e isso. Nossa, ela vai matar, porque ela vai matar ele. Só que isto é um erro de atendimento. Por quê? Pode ter acertado a leitura de ter visto se trair ou não, mas errou o atendimento de saber se era possível ou não entregar aquela resposta. E a gente tem que lembrar de alguns detalhes importantes. Perdão. isso a gente está falando de atendimento presencial, mas agora quase 90% dos atendimentos são online. A primeira coisa é que quando a gente está para além de pensar se a pessoa pode ouvir ou não, a gente tem que pensar sobre questões legais. Então, eu não acho que você... Eu não sou nenhuma santa de achar que, nossa, isso é intocável, esse assunto. Não é por aí. É uma questão de administrar o atendimento. Então, por exemplo, sei sim, eu atendo por vídeo, eu atendo por e-mail, eu atendo com consulta gravada, mas eu também atendo por chat e atendo nos particulares e na plataforma que eu trabalho. Tem, tem, gente, tem site, não na onde eu trabalho, mas tem um site, um outro site, que foi processado pelo marido da mulher, porque a mulher está traindo, está traindo, então vamos separar. Separou, daí depois de separado ele traiu por calúnia e difamação, porque nós não temos como provar isso. e ele tinha a tela da pessoa lá escrevendo teu marido te trai, entendeu? Então a gente tem que lembrar também desses detalhes, sabe? Porque não é covardia, mas a gente também tem que se preservar, pelo amor de Deus, a gente não vai ficar se colocando na frente da reta toda hora, até porque tem gente, tem marido que vem atrás de você fisicamente, por isso que eu disse para além da Covid, que a gente estava falando lá no começo, para além da Covid, a gente tem marido, esposa de fulano e de ciclano que vem atrás de uma satisfação, porque a mulher chegou em casa e disse assim, a minha taróloga falou isso. Então a gente tem que pensar também nesse detalhe. Eu entendo que eu meço muito o que fazer pelo jogo. Então se o jogo ele está mostrando que essa pessoa é intragável, é reativa, é intolerante, é raivosa, acordou com o ovo virado, eu vou ter que conter um pouco a informação e não é por covadir, é apenas por minha causa, mas também por conta dela. Ela pode querer fazer qualquer besteira para os outros ou para ela mesma. Então eu penso um pouco por aí. Eu passei por duas situações, uma particular e outra do site, que uma foi assim, um rapaz perguntou, é, vou falar dessas duas, o outro cara eu não vou falar. Uma, o rapaz perguntou, ah, eu quero saber, eu quero saber se eu der em cima da minha irmã e ela dá para mim. Eu disse, oi? Como assim? Quantos anos você tem? 17. Quantos anos tem irmã? 13. Aí o que você faz? Você responde? Não, você pega e liga, derruba a ligação, liga para o SAC e diz para eles cortarem esse cadastro. Não, você não vai responder. Eu tive um outro que era uma cliente que eu conheço, tipo, conheço, conheço fisicamente. Isso foi bem pré-pandemia, isso é 2016, aproximadamente. E a pessoa perguntou para mim se ia dar certo o sequestro de duas crianças no Uruguai. Eu penso que, a gente estava falando sobre ética, que uma coisa que a gente, que não pode acontecer é mentir. Mas você não precisa falar. Se você não quiser falar, você não fala. Agora, mentir, você não pode. Mas também você tem direito de escolher se quer ou não atender esse cliente, se você quer ou não abrir esse jogo. E eu fiquei ali, eu já tinha feito a consulta inteira, eu disse, ah, Bruno, não abro, não abro, não abro, não abro, Eu disse, ah, vou abrir. Tem duas crianças envolvidas, né? É possível que isso possa interferir no resultado. E saiu o quê? Ela ia conseguir fazer o sequestro, mais que alguém que não as crianças iam ficar muito ferido, muito ferido, muito ferido, muito ferido. Eu falei isso e ela desistiu de fazer o sequestro. Só para contextualizar, não era um sequestro para pegar dinheiro, era para recuperar duas crianças que eram de uma família e a outra família roubou para lá e ela queria pegar de volta e era um rolo desse tipo. Você escolhe se você quer abrir esse jogo. O que você não pode fazer é mentir diante da sua convicção. Então, por exemplo, ah, é muito feio roubar criança. Então, eu vou dizer para ela que não pode e que vai dar tudo errado. Então, não abra o jogo. Você não quer falar? Não abra o jogo. Manda aquela. Eu prefiro não responder esse tipo de pergunta. O cliente vai ter que entender que você não vai tocar em determinados assuntos delicados. Você não é obrigado a responder tudo o que a pessoa pergunta. Você não está confortável com a pergunta? Pira para o cliente e fala olha, desculpa, essa pergunta eu prefiro não responder. A Tom, está na hora de você falar alguma coisa, cara. Não, é porque depois desses exemplos a gente acaba ficando até sem repertório. Mas é porque eu fico geralmente os meus atendimentos pelo cunho mais terapêutico é geralmente o pessoal que está mais buscando melhorar, ter aquele, estão naquela jornada de evolução. A pegada é outra, sabe? É muito difícil aparecer essas perguntas mais cabulosas. O que aparece muito ainda é quando eu abro um pouco mais o escopo da leitura que eu vou fazer e aí vai para o lado realmente da adivinhação ou da adivinação. E aí, estou me sentindo assistindo Cidade Alerta é ótimo. Adorei. Tem mais histórias, tá? Eu lembro. Tem, tem. Tem muito. Ó, ó. Gente, tarólogo de profissão tem cada história cabeluda que vocês nem imaginam. Sério mesmo. É, tem muita coisa. Tem muita coisa. Geralmente, as perguntas são relacionadas realmente a cunho amoroso, né? São perguntas de cunho amoroso. Então, se a pessoa vai voltar, se eu vou ser feliz com aquela pessoa, se aquela pessoa gosta de mim, se ela sente alguma coisa por mim. E aí, claro que tem diferentes leituras e as leituras vão indicar respostas que nem sempre as pessoas vão gostar de ouvir. Por exemplo, sim, ele sente alguma coisa por você, tesão, e é só tesão, não quer mais nada a não ser transar. Esse tipo de coisa. De vez em quando eu tenho que falar uma real baseada na leitura que você fez. ou então se ela vai voltar para mim depois do que você fez, não, sinto muito. Mas não vai voltar não do jeito que você estava pensando, vai voltar para o comiseração, porque está se sentindo um pouquinho deixada de lado, deixada de escanteio, mas não vai ser porque ela quer estar contigo. Então, tem algumas coisas que a gente acaba tendo que falar um pouco mais da realidade, assim, na real, na dura para a pessoa, para poder ela se tocar. Eu acho bonitinho a seguinte situação, a Maria bloqueia o Zé em tudo, ela termina e bloqueia o Zé em tudo e vem perguntar para mim se o Zé vai procurar ela. Como assim? Ele não tem porta que ele possa bater para te procurar, falou, você fechou todas. Pessoal, essa pergunta foi para ti, viu? complicado, 10h45 já, vamos para as últimas perguntas? Olha que pergunta interessando, como é que é? Já tiveram gente apaixonada por vocês? Essa é para a Lisa, hein? Não, essa é para o Tom, para o Robson, que é até pai. Com certeza, é para o Tom. Não, não mesmo. Não, gente, nunca tive, nunca fiz leitura para uma pessoa que estava apaixonada por mim, não. Já foram muitos apaixonados por várias outras pessoas, mas por mim, não. Se ficou apaixonado por mim, não sei, mas, esse ano, eu tive a mais inédita dos atendimentos, eu tenho bastante, gente, tem muita história, tem mais de 20 mil atendimentos, eu tenho história para todo tipo de problema que você quiser, tá? Mas a mais inusitada de todos aconteceu no começo desse ano que eu atendi um cliente, Deus, o de lindo, mas lindo, você fica pensando, meu Deus, onde que tem disso mais que eu quero? Pelado. Gente, o Marcelo caiu aqui por causa da internet, então, vamos para as palavras finais. Rodrigo Celso Ferreira. Nossa, essa aula foi fantástica, foi uma aula aqui para quem não queria trabalhar com isso, começar a querer pensar em trabalhar com isso. Pense bem. E eu gostaria de chamar todo mundo aqui, quem quiser participar aqui do Mayhem, entra aqui no catarse.me barra tdc, se cadastra, vai ter uma mensalidade, você vai receber uma revista, a revista do Hermetismo, aonde você vai ter várias matérias, tá? Diversos assuntos, você vai poder participar de grupos no Telegram que falam de tudo, sobre tudo, que você gostaria de saber. você vai poder participar dessas bate-papo aqui ao vivo, tá? E não gravado no YouTube, você vai ter, assim, é muita vantagem, tá? Que você vai ter. Tiago? Bom, aqui é só acessar amortesubita.net e a dica do dia é quem tiver se interessado nesses assuntos, tem um artigo lá que vai cair como uma luva pra vocês, que é como ler o futuro e dar as más notícias. É só entrar lá na busca e procurar pra isso daí, que tem um conteúdo bem legal pra vocês. Ulisses? Opa! Gente, foi muito bacana aqui essa entrevista, porque eu acho que vocês trouxeram uma série de pontos importantes pra quem está nesse universo do tarô, essa questão de ética, acho que foi bacana. Eu queria ressaltar o ponto do Gilberto Estrapason que ele colocou ali, você contou bem bacana lá, Tiago, na hora que eu o texto dele achei interessante. E seria muito bacana uma hora a gente convidar esse pessoal de novo pra falar de Casos Engraçados pra ser uma uma live bem leve pra gente dar risada com vocês. Já coloca a Bárbara e a LN junto? É, isso, tenho certeza que vocês têm muita história engraçada pra gente se divertir. Obrigado a todos aí. Paulo Jacobinho. Agradecer a presença de todos, adorei as histórias, por mais bizarras que algumas possam ser, o Cidade Alerta, espero poder que vocês possam voltar na próxima e pra quem quer conhecer um pouco mais de filosofia ou até mesmo estudar magia, hermetismo, mas de uma visão mais prática, uma questão mais pessoal de transformação interna, dá uma olhada em Pedra de Afiar lá no nosso canal no YouTube. Ok, vamos então agora para as palavras finais dos nossos convidados. Lisa, como sempre, começa com você. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a chance que vocês dão pra gente falar sobre esse universo que é tão, tem um lugar tão, é tão, a gente está tão no ostracismo, né, dessa Matrix, mas talvez seja esse o lugar que a gente precisa e deva ficar mesmo, porque eu não estou querendo que gourmet esse troço e a gente vire um McDonald's da vida não, tá? Muito obrigada pela chance de estar aqui, obrigado por terem me ouvido, obrigado por me darem um crédito pra estar aqui e boa noite pra todos, espero que vocês possam ter, que eu tenha sido útil pra alguém, se quiser me procurar aqui, ó, Tarô Descomplicado, tem curso, tem canal no YouTube, tem Instagram, e tem conteúdo todo dia lá pra quem quer aprender Tarô, minhas mídias são todas voltadas mais pra quem quer aprender, um pouco menos pra quem quer consumir, e obrigado, boa noite. Robson? Bom, se você quer aprender, recomendo a Lisa, se você quer consultar, agora eu vou fazer o meu jabá, tarô no Japão, arroba tarô no Japão, ponto, é o meu Instagram, quem quiser consulta comigo, quem gostou do meu perfil e tiver afim de tarô ao molho madeira, vem comigo, que eu tenho muito pra servir pra todo mundo, então, fiquem à vontade pra me procurar, quem quiser aprender magia noquiana, acesse enoquiano.com.br, não tem nada a ver um trabalho com o outro, são coisas diferentes, tá? Ali a gente tem um grupo de discussão aberto pra conversar sobre magia noquiana. A Tom? Só um instantinho, Robson, eu sei que você tá no Japão, mas a boa parte tá aqui no Brasil, como é que eles fazem pra se consultar com você no tarô? Nós sempre damos um jeito, não tem nenhum problema. Boa, Robson. Eu já tô seguindo o Robson aqui, já vou pedir pra marcar a minha leitura muito em breve, viu Robson? Se prepara aí, não se preocupe, eu faço transferência antes, só não cobre em dólar, tá tudo certo. Gente, eu agradeço o espaço que vocês me deram aqui, agradeço demais por terem me convidado e eu acredito que a gente falou algumas coisas muito importantes aqui, alguns receios que são bem infrequentes, são alguns pontos assim que as pessoas têm de ressalva antes de começar a atender a sério. Eu sei que tem muita gente aqui que tá participando hoje, nós chegamos a ter um pico de quase 45 participantes aqui na live, então, tem muita gente aqui que tá deixando de atender porque tem ainda com algum receio, perca esse receio agora, começa a fazer os atendimentos, começa a cobrar e começa a fazer valer porque tá mais do que na hora, a gente precisa de mais estar alunos de alta qualidade nesse país, então, por favor, comecem a atuar que é o que a gente mais quer ver, pessoas que estejam, a pessoa perder o medo, é isso aí, eu acho que o caminho é esse. Quem quiser me encontrar, pode... como é? E há espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, gente, o que não falta é a gente precisando de algum norte na vida, pelo amor de Deus, e aí a gente pelo menos dá uma ajuda. E aproveitando, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube chamado Tarô Solar, então, quem quiser saber mais sobre tarô, não só tarô terapêutico, tá lá, vai ser muito bem-vindo, é voltado pra quem quer aprender, tem vídeo sobre cada uma das cartas, explicando, enfim, explorem lá, aproveitem pra conhecer qualquer coisa, e não é muito difícil de encontrar um atom nas redes sociais, procurar meu nome, tô facinho, facinho, então, é só me procurar, tá bom? É isso, muito obrigado pelo espaço, um beijo pra vocês, se cuidem. E pra vocês que ficaram até aqui, deem um joinha, curtam, apertem o sininho, compartilhem o vídeo pra você poder usar o algoritmo do YouTube a seu favor e ter mais assuntos como esse. Sigam todos esse pessoal em todos os seus canais. Falou, pessoal, até!